E salve, salve família tranquilo, PH de gameplay aqui pra mais um vídeo, e mano estamos aqui com uma mega novidade, é isso mesmo, estamos aqui hoje com um novo jogo aí de pipas, beleza, de soltar pipa e tal, um jogo bem bacana, como vocês podem ver, tem um personagem no game mano, olha que incrível que tá esse jogo, tem um personagem, todo mundo ali dentro de um campo de futebol, soltando pipa velho, o jogo tá muito realista, como vocês podem ver, essa é a versão de PC, porém eu tava conversando com o desenvolvedor, e ele disse pra mim que sim, ele vai tá lançando a versão para Android, então mano, eu acho que esse jogo vai ser muito famoso, tá ligado, porque mano, quem não gosta de tirar aquele relo sensacional no Android né moleque, olha os vários tipos de pipa velho, mano esse jogo tá muito incrível velho, olha o jeito que ele vai erguendo pipa, tá ligado, dando toquinho e tal, mano o jogo tá muito realista, tem a versão de PC sim, que ele já tem um APK lá, só que ele não me mandou, beleza, é, tem opção também, de você tá dando retão, de você tá, é tipo, dando facão, tá ligado, indo pulado com tudo, taiando todo mundo, cortando todo mundo, o jogo tá incrível mano, esse cara tá só ali de cima da laje, mandando busca, tá ligado, mandando ver mesmo, que o bagulho é muito show velho, esse jogo tá sensacional, eu acho que vai ser um jogo bem famoso, ó, como vocês podem ver, o jogo tá rodando ali a 80, 88 FPS, tá rodando de boa, beleza, então, cê é louco velho, o jogo de pipa eu gosto demais, mano, o jogo de pipa é muito insano, e mano, se tem um outro amigo nosso aqui em cima também, mano, olha que incrível, o jogo tá muito top, eu não sei se o jogo vai ter o modo também aí, de online, eu nem cheguei a perguntar pro desenvolvedor, beleza, porém, eu acho, na minha opinião, que sim, mano, não sei, não posso dar, dar notícias assim, que eu não sei, beleza, olha que incrível, mano, tem vários tipos de pipa, ó, vai subir aqui uma raia, mano, olha que incrível, mano, o jogo tá sensacional, tem a visão também de primeira pessoa, olha isso, que é essa visão que já tá mais de meia hora aqui, agora que eu fui falar, tá ligado, que é uma versão bem bacana também, é, uma opção de primeira pessoa bem bacana, olha que incrível, mano, o jogo tá sensacional demais, tem eu e um amigo meu só mandando busca aqui, o jogo vai ser bem famoso, na minha opinião, esse jogo vai estourar, tá ligado, porque, mano, eu gosto demais, na minha opinião, assim, eu gosto muito de jogo de pipa, tá ligado, é muito top, mano, é muito bacana mesmo, nossa, já cortamos aqui, velho, olha que incrível, ó, o cara já saiu correndo aqui com medo, olha isso, cara, que jogo incrível, então, mano, se você for ouvir de hoje, deixa aí no comentário o que você achou desse game, ó, o nosso parceiro foi lá buscar o pipa, mano, que incrível, velho, esse jogo tá muito realista, eu gostei bastante, toda a ambientação é brasileira, tá ligado, e olha o que acontece se a gente pular de cima do prédio, a gente morre, tá ligado, então, isso deixa o jogo uma realidade muito incrível, gostei muito desse jogo, cara, eu gostei demais, mesmo, e a gente vai parar lá no hospital, mano, olha que incrível, o jogo vai ser, mano, eu tô gostando, já tô gostando desse jogo, só pela essa gameplay que o desenvolvador mandou pra mim, é, eu acho que esse jogo vai estourar sim, mano, a ambientação é totalmente brasileira, olha que incrível, o campo de futebol, todo aquele mato, tá muito insano, tá ligado, ó o cara aqui que a gente cortou, acho que ele foi lá buscar o pipa dele, mano, ó o pipa aqui, eu acho que é o nosso pipa, mano, que tinha escapado lá, acho que ele estourou, sei lá, olha que bacana, velho, tem, mano, parece tipo que ele puxa um zoom, tá ligado, e dá aquela desfocada muito bacana, ó, vamos ver onde ele tá indo aqui, é tipo de um salão aqui, mano, não sei o que que é aqui, é, pra você tá trocando a roupa do personagem, olha que bacana, ó, tem vários tipos de camiseta, tem regata, tem uns shorts aqui também, calças e tal, é, tem que você tá colocando o boné no personagem, como vocês podem ver aqui, óculos, camiseta, short e tênis, e a cor também, tá ligado, dá pra você, é, ter opção de cor, então isso é uma coisa muito top, vai ser um jogo bem completasso mesmo, que é um jogo, mano, que tem a visão aí, de terceira e primeira pessoa, tá ligado, então isso deixa o jogo muito mais irrealista, tá ligado, porque eu já joguei jogos de pipas aí, que era só a primeira pessoa e você não podia andar com o personagem, só ficar parado lá e soltando pipa, então mano, se for o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o likezão aí embaixo, bora bater a meta de 70 likezão, fechou? E é nóis, abraço do PH e fui!